E aí, trazendo hoje novamente Fantasy Raid, então é isso aí, deixa aquele like, se inscreve aí pra conhecermos novos games todos os dias e bora jogar. Vamos aí na oitava fase hoje, ó, dá pra dar um twist, mais 10% de experiência. Task of Raid, estamos no ato 1, quest 8 de 23. Dei upgrade nas suas skills, cada upgrade faz você mais forte, que que é isso, que que é isso? Acho que eu finalmente consegui, é, consegui equipar um mago, velho. Eu tentava equipar e tava uma bugadão, agora ele dá esses raios aí, né. O maluco é o Pikachu, velho. Só vamo lá, vamo dar aquele pulão aqui, ó. Ok. É nessa fase aqui, parece que só tem Goblin. Pô, ele atira até nos, nos jarros, nos vasos. Esse Goblin aqui tem vida, hein. Ih, eu morri, mano. Caramba. O maluco deu um pulo ainda antes de morrer. Ih, o que acontece quando eu morro? Falho na missão. Caramba, essa fase aqui é punk, hein. Vamos tentar de novo. Quantas de rage. Vamos ver se eu consigo me fortalecer um pouco aqui antes, ó. Tem um jump strike. Dá pra equipar aqui outras magias também, ó. O cleave. Dá pra upar. A gente tem uma grana ali, então vamo upar isso. Só que vai demorar um minuto e não dá pra dar upgrade na outra. Tem outras magias também, ó. Stomp. Rage. Mas calma lá, vamo pegar uma por uma. Uma por vez aí. Deixa eu ver aqui o meu companion. Dá pra upar ele também, ó. 5 mil aí pra ele. Ficou mais forte. E é isso, vamo dar o play agora. Vamo voltar aqui na oitava fase. Ó, dá pra voltar nas outras aí pra tentar... Dar uma farmada, se fortalecer e depois tentar de novo também. Se eu falhar de novo eu vou fazer isso. A oitava fase, morri nessa. Eu acho que eu nunca tinha morrido nesse jogo. Foi a primeiríssima vez. Tá, vamo lá, Pikachu. Vamo chegar pulando aqui. O ruim é que não tem como encher a minha vida, né? Eu tenho. Peraí, tem sim, ó. Não, não tem. Dá pra ter, pelo jeito. Só que eu não tenho nada no momento. Certeza que eu vou morrer de novo. Tinha um Goblin muito forte ali na frente. Minha vida também não tá enchendo com o tempo. Isso é ruim. Bom, dessa vez eu passei da área que eu morri. Vamo deixar o mago também bater um pouco aí. Será que ele morre, mano? Acho que ele morre também. Não posso deixar ele morrer. Aí. Ele perdeu um pouco da vida porque eu deixei ele trancando ali. Eu preciso achar coisas pra me curar, então. Dessa vez tá mais fácil o jogo aí. Do que da tentativa passada. Sinceramente, eu não sei qual que é a diferença. Inventory is full. Pô, meu mago morreu, mano. Tem que pagar a gema pra reviver ele. Ih. Só tchau. Mas sem ele eu não vou conseguir. Não nesse nível que eu tô. Ou será que vou? O que tem aqui atrás dessa parede? Inventory is full. Deixa eu ver meu inventário aqui. Tem essa espada aqui. Vai dar menos dano se eu equipar. Negócio de pôr no braço. Ah, esse jogo aqui que tem o nome dos itens engraçados, né? Cada nome, velho. Só os itens porcaria aqui também. Esse goblin aqui é do forte. Ô, louco. Acabei a fase. Velho, tá nessa situação aí mesmo. Pelo amor de Deus, não seja um boss. Parece uma aranha. Amor não. Uma dezena. Eu disse que eu voltaria pela sua carne. Que é isso, pô? Agora ela tá com a irmã dela e muitas das crianças. Ah, vocês querem brincar comigo também, né, mano? Como que eu ia matar isso aí? Tá brincando? Só pode ser piada, velho. Tinha que matar mesmo os bichos. Que loucura é essa? Eu vou ter que voltar nas outras fases, pegar novas skills. E upar elas, upar meu personagem. Pra daí sim eu seguir adiante. Só dá pra equipar uma habilidade, velho. Aí é ruim, né? Não tem mais slots lá, pô. Posso reequipar uma outra cyber. Ah, eu posso ter uma habilidade básica. Uma habilidade avançada. Não é isso. É isso. Já tô preocupada. E tem uma ultimate. Mas ultimate eu não posso estar usando ainda, não. Deixa eu ver aqui o company. Ah, não tenho 10 mil pra upar. mais ele. Pô, se ele tivesse chegado vivo lá, teria sido bom, velho. Tá, vamos vender uma percariada aqui, vai. Acho que eu vou expandir isso aqui. Custa 10, ó. Vou aumentar 4 espaços. O próximo custa 40. Sell all. Beleza, vende tudo. Isso aqui também vou vender, porque não me serve. Aí daria pra eu estar comprando coisas aqui, né? Essa espada aqui de mil e sei lá quanto. Que é pior que a minha. Essa calça aqui é melhor, mas é caro pra caramba. Bom, então é isso. Essa aí foi a gameplay de hoje. Valeu, falou e até mais.